Aê, daí, bala, pau, quebra, hein? Aê, caralho, vai, caralho Tá sabendo, né, menina? Vai, vai E aí, JBL Rocks? Essa vai estourar nos baredão, certo? Ó, ó, ó Quem não gosta de ser solteiro Não conhece a putaria Se subir lá pra Marconi Vai querer todo dia Se subir lá pro Elipa Vai querer todo dia E no baile de favela é tipo assim, ó, Robson Na onda do lance Ela esfrega a buceta Na onda do lance Ela senta na pica Joga a xereca Pra baixo e pra cima Joga a xereca Pra baixo e pra cima Joga o bundão Tipo o bonde das maravilhas Joga o bundão Pra baixo e pra cima Pra baixo e pra cima Seja no frio ou no calo Ela não quer saber de nada A piranha quer marquinha E tá afim de carrozada Que falou Que vai te botar com raiva Soca a buceta nessa desgraçada Toma pica Toma vara Soca a buceta nessa desgraçada Toma pica Toma vara Soca a buceta nessa desgraçada Toma pica Toma vara Então parabéns de palhaçada Vai Desce a buceta Descara Os bus 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 ta tocando E te desce a reganhada E te joga o bundão Tipo o bonde das maravilhas Joga o bundão Pra baixo e pra cima Pra baixo e pra cima Quem não gosta de ser solteiro não conhece a putaria Se subir lá pra Marconi vai querer e todo dia Se subir lá pro Elipa vai querer e todo dia E no baile de favela é tipo assim ó Na onda do lance ela esfrega a buceta Na onda do lance ela senta na pica Na onda do lance ela esfrega a buceta Na onda do lance ela senta na pica Joga a xereca pra baixo e pra cima Joga a xereca pra baixo e pra cima Tá ligado? Pra baixo e pra cima Logo assim né Joga o bundão tipo o bonde das maravilhas Joga o bundão Pra baixo e pra cima Seja no frio ou no calor Ela não quer saber de nada A piranha quer marquinha e tá afim de carrozada Os bus bus que falou Que vai te botar com raiva Soca a buceta na sala desgraçada Toma pica, toma vara Soca a buceta na sala desgraçada Toma pica, toma vara Soca a buceta na sala desgraçada Toma pica, toma vara Então para ver de palhaçada Desça a buceta na sala desgraçada Joga o bundão tipo o bonde das maravilhas Joga o bundão pra baixo e pra cima Pra baixo e pra cima Pra baixo e pra cima Canal funk Canal funk Pra mim você é o mais pica danado Todo profitable Maravilhoso E aí Música